Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, muitas pessoas preocupadas com os fundos imobiliários. Por quê? Nós tivemos aí, vamos ter uma transição de governo, né, do Bolsonaro para o Lula, e muitas pessoas estão preocupadas, como é que eu vou investir agora, cara, onde eu devo investir? Fundo imobiliário não é uma boa, o que eu faço? Eu trouxe aqui um argumento grande pra você pensar na sua carteira. Mas antes, meu amor, dá o seu likezito, senta o dedo no like, vocês me ensinaram, senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e já ativa o sino pra você ficar por dentro do que está acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho o que está acontecendo nessa transição, primeiro de tudo, né? Os fundos de papel estavam muito atrativos. Agora tem gente falando, é fim dos fundos de papel? Por que estavam atrativos? Nós tivemos um aumento de inflação, né, com isso a gente teve um aumento da taxa CDI, da taxa Selic, né, E aí os fundos de papel se tornaram mais rentáveis, eles estavam pagando um dividido muito alto. E muitos investidores acabaram indo, né, no sentido desses fundos. Mas agora nós vimos um período de deflação, ou seja, nós estávamos acompanhando uma queda da inflação. E aí o que aconteceu? Os fundos de papel começaram a tendenciar uma queda de rentabilidade. Muitas pessoas começaram a falar, ah, não vou mais comprar fundo de papel, vou vender, o que vai acontecer com o cenário, agora eu não sei. Só que, meu amor, não se vê fundo imobiliário lá no curto prazo, a gente vê fundo imobiliário para o longo prazo. De fato é, existem oportunidades sim. Carol, você está investindo em fundos imobiliários? Sim, porque é nessa hora da baixa que muitos investidores estão de olho, isso é fato, tá, gente? Vim comentar aqui quais fundos que eu estou olhando bastante, qual o fundo que eu acho atrativo agora. Agora, transição do governo. Muitos analistas estão vendo isso como tranquila essa transição. Por quê? Nós vemos o Lula, né, que tem ali uma ideologia diferente, mas, para os analistas, isso não é um desespero para os fundos imobiliários. E, na minha visão, também não será. Por quê? O Congresso é de direita, pessoal. Por enquanto, a gente está vendo o quê? Congresso de direita e o Lula. O Lula é um poder, tá certo? Ele é o poder executivo. Mas o poder muito importante é o legislativo. E vai ter que sambar ali para poder fazer qualquer coisa. E tem outro, o pessoal está de olho. O pessoal vai cobrar. Como é que vai ser esse governo? Quando o Lula assumiu o último mandato, ele saiu da presidência em 2011, nós tínhamos muito menos investidores dos fundos imobiliários. Olha só, a gente tinha apenas 21 mil investidores. Só que, de lá para cá, a gente viu subir muitos investimentos dos fundos imobiliários. Carol, mas você acha que é impossível investir? Não, meu amor. Você investe hoje em fundo imobiliário com 50 reais. E muitos investidores que estão na hora de se preocupar foram ali estrategiando a carteira e entrando na Bolsa de Valores. E graças a Deus, porque está na hora de entrar na Bolsa de Valores e ser sócio de grandes empresas. Se você não entrou agora, entra agora. Se você não entrou ainda. Se você não entrou ainda, começa a pensar nisso daí. O que aconteceu? Nós vimos uma pandemia. Nós vimos aí também uma alta da taxa de juros. Nós vimos para controlar a inflação, que é mundial, todos os países fazendo isso. E muitos investidores fizeram o quê? Eu vou para ativos na renda fixa. Estão querendo ir para lá. Mas tem muito investidor que está para cá e para lá. E isso, para mim, é o certo. Vou olhar fundos ali de ativos de renda fixa? Sim. Estão pagando mais a taxa de juros? Por enquanto a taxa de juros está na E3,75? Sim. Mas eu vou largar os fundos imobiliários e a renda variável? Não, negativo. A Bolsa está em queda. Tem oportunidade. Quem tem caixa... Eu, inclusive, tenho caixa. Mas estou comprando aos poucos. Por quê? Porque eu acho que pode cair mais a Bolsa. Se chegar em janeiro, pode ser que dê um problema maior. Então, nessa hora, meu amigo, eu estou comprando. Quem está vendendo, eu estou comprando. Hoje, nós temos 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Mas eu vejo esse espaço como muito crescente, tá, pessoal? A gente tem vários tipos de fundo. O Brasil é um país forte. A gente tem fundos de lajes, que na minha visão estão muito descontados. As pessoas acharam que iam ficar em home office, só não. Elas tiveram que voltar a ir para as lajes. Tem lajes caras. Parealima, Berrini, Paulista, que são caras, né? De bons inquilinos, normalmente. Fundos de galpão também sofreram. Eu gosto muito do fundo de galpão, porque tem grandes marcas que precisam. Mercado Livre, Amazon. Ixi, Toxtop. Eles precisam de galpão para entregar rápido, que esteja perto ali, e para guardar as coisas. Então, pessoal, os fundos imobiliários sofreram, sim. Tomaram porrada, assim como as ações. Mas agora já estão começando a subir os fundos de lajes se recuperando, os fundos de galpão se recuperando, e os fundos de shopping, né? De tipo tijolo shopping também. Agora, muita gente me pergunta, é o fim dos fundos de papel? Mas, antes de eu falar sobre o fim dos fundos de papel, será que é hora de vender? Será que acabou? Eu quero te falar da comunidade, eu vivo de dividendos. O que é isso, Carol? Qual é essa comunidade? É a minha comunidade, é a sua comunidade, para você aprender a investir comigo. Conteúdo de graça tem, meu amor. Tem aqui, tem outros canais. Mas, eu quero que você venha ter as aulas comigo, venha fazer mentorias exclusivas comigo, com o André, meu irmão, para que você aprenda a investir de fato. Para que você veja nossas compras, para que você veja as nossas vendas em tempo real. Carol, eu estou começando do zero. É para mim? Sim, você vai aprendendo do zero. Até avançado tem um curso lá. Não é curso a comunidade, tá, gente? A gente está lá em contato com vocês. Vocês também têm contato com os colegas. Tem curso lá dentro. Tem mais de 160 aulas para você estudar. Então, clica aqui na descrição e vem investir. Eu quero pegar na tua mão. Quero puxar você para investir. Mas, clica aqui e vem para a nossa comunidade. Agora, os investidores aí do fundo de papel. Coloca essa notícia para mim na tela, por favor, Renan Zito. Mordida da deflação. Dividendos de fundos imobiliários de papel caem até 88% após três meses de IPCA negativo. E por que os fundos imobiliários caíram? Pessoal, a gente viu um período que todo mundo foi comprar fundo de papel. Ah, Carol, o dividendo está muito bom, eu vou comprar. Não é só avaliar dividendo. A gente sempre comenta aqui, cuidado. Veja, fundo de papel é um fundo que normalmente tem crise. E o que são isso? Dívidas imobiliárias. Não é igual um fundo de tijolo, por exemplo, que você tem os imóveis físicos. As lajes estão lá. O shopping está lá, o galpão está lá. E muita gente foi comprar por causa do dividendo. Só que aí, o que aconteceu? A gente viu um período de deflação. A taxa CDI, consequentemente, taxa de juros, a SELIC, dão uma refrescada. Não estão mais subindo como estava, né? A gente chegou a um 13,75. A inflação caindo. A tendência é que a taxa CDI e a taxa SELIC também caiam, a taxa de juros. E aí, o que aconteceu? A gente viu os fundos apanharem um pouco aí de papel. Apanharam no sentido de ficarem mais baratos. Porque há um tempo atrás estava até caro, na minha visão. Eu comprei fundo de papel antes da valorização, mas porque eu já tinha essa expectativa da inflação subir. Só que quando começou a deflação, pessoal, o pessoal começou a vender. O pessoal ficou com medo. Eu vou vender, vou sair vendendo tudo. E não é assim, meu amor. Agora, Carol, qual fundo você mais gosta? De tijolo ou de papel? Eu, Carol, tenho mais fundo de tijolo na carteira. E os fundos de tijolos vêm se recuperando. Queira você sim, queira você não, graças a Deus. E tem o fundo de papel, mas menos do que na carteira. Menos do que os de tijolo. Põe essa notícia na tela. Olha que notícia boa. Põe aí na tela. Cotas dos fundos imobiliários de tijolo devem recuperar valor em breve. A questão é que, segundo os especialistas, esse cenário deve começar a se reverter em breve. Então, quem está aproveitando para ver isso agora, não deve demorar muito para ver as cotas valorizadas. Volta para mim. Agora, Carol, é a hora de investir em fundos imobiliários, seja de tijolo ou de papel? Sim. Sim, a bolsa está caindo. Tem fundo descontado. Tem fundo que tem uma perspectiva excelente, promissora, principalmente de laje, principalmente de shopping, que está descontado, está com PVP abaixo de 1. A gente fala que a ação está mais barata perante o valor patrimonial. E sempre é hora de investir. Esse negócio de, ah, vou esperar, vou passar pandemia, vou passar eleições. Gente, chega dessa desculpa e é hora sim de olhar para os fundos imobiliários, para as ações, independente que venha a inflação a cair, a taxa de juros a subir. Na minha visão, tá, gente? Aqui eu estou falando uma visão que pode acontecer com a transição do Lula. Eu não vejo a taxa de juros despencar muito, tá? Não vejo, não vejo a inflação cair. A inflação, na minha visão, pode subir. Tem que avaliar muito bem essa PEC de transição do Lula para ver essa questão de risco fiscal. Isso é muito importante, o gasto, né? Então, não veja a inflação num cenário ano que vem despencando, tá? Então, não deixe de ter fundo de papel. Tem fundos que estão bons, tem fundos que são atrativos, mas invista sempre ali com constância, né? Aos poucos. Lembra que eu falo, tem que ter a sua reserva de emergência, tá certo? Isso é na renda fixa. Mas vá colocando aos poucos ali nos fundos imobiliários. Então, onde que os fundos podem ser os de papel valorizados? Se a gente tiver uma expectativa, se de repente realmente subir a inflação, esses fundos serão favorecidos. Por quê? Porque IPCA, que eles são muito indexados a IPCA e CDI, vão subir o valor. E, consequentemente, o fundo imobiliário vai ter a rentabilidade maior. E é por isso que eu não acho que é sentido vender os fundos de papel agora. Tem que esperar, vamos ver a expectativa para o ano que vem. Fundo imobiliário é renda passiva, é aluguel no bolso. Eu quero receber o quê? Dividendo. Eu quero saber a gestão do fundo. Eu quero saber se o fundo vai continuar me pagando dividendo. E agora, nesse momento, eu, Carol, não venderia. Não estou vendendo nenhum fundo imobiliário. Tá, meu amor? Aliás, eu, Carol, estou comprando. Estou comprando fundos de tijolo. De lá, de esgalpão, porque eu acho que está descontado. E você aí? Você está comprando fundo de tijolo? Ou você ainda está comprando fundo de papel? Qual é o fundo imobiliário que você compartilha aqui embaixo? Mas vem aqui e escreve. Qual o fundo imobiliário que você aí está comprando? Então, a minha estratégia é essa. Comprar na baixa, vender na alta, mas não pretendo vender meus fundos imobiliários, porque eu vivo deles de dividendos. Para mim, é renda passiva. Me conta aqui, qual é... Eu perguntei, qual é o fundo imobiliário que você aí está comprando? E cuidado, olha para mim, não é recomendação de compra. Tem ativos interessantes na renda fixa, sim. Diversifica essa carteira. Tem ali renda fixa, renda variável. Invista no exterior, que é importante também. Mas, calma, está tudo bem. A gente não vai passar um momento para ficar desesperado, meu amor. Está certo? Você vai continuar investindo com calma, com segurança, olhando para onde você pode fazer boas oportunidades. E, Caio, a bolsa tem boas oportunidades. Está certo, meus amores? Por hoje é só. Sempre falo, boa Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz, fiquem com Deus.